E agora é hora de soltar a voz e relembrar os tempos em que a melhor banda do nosso planeta subia nos palcos. Na Semana Internacional do Rock, o Todo Seu comemora com as bandas que dedicam seu repertório às grandes esteiras da música. E hoje nós vamos relembrar os maiores clássicos dos meus maiores ídolos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Pete Best e Stuart Studcliffe, os Beatles, claro. E a banda que vai nos fazer viajar no tempo, está na estrada há 10 anos, leva o melhor do pop rock nos grandes eventos da cidade. Talvez a gente possa falar de descontração, de animação, seriam palavras de ordem, mas tem uma coisa acústica, eu não sei. Eu sou talvez um dos maiores fãs desses três meninos aqui, sou doido por eles. E estão aqui me dando essa alegria monumental hoje. Trinca Acústica! 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 The only thing I can tell you is you've got to be free Come together, right now, over me He's back production, he's got war is gone But he got one a cyber, he won a spinal cracker He got fit down below his knee Hold you in his hand and you can feel his disease Come together, right now, over me He rollercoaster, he got early warning He got muddy water, he won mood the future He say one and one and one A string cap, he got to be good looking Cause he's so hard to see Come together, right now Over me Come together, yeah Come together, yeah Come together, yeah Come together Ah, coisa boa, fala a verdade Como é que você tá, Edu? Muito bem, muito bem Obrigado por terem voltado A gente que agradece Muito feliz, adoro vocês de coração Pode perguntar a qualquer um aqui Quando a gente fala De melhor banda do mundo Coisa incomparável e tal A gente pensa em Beatles, lógico Mas na visão de vocês Quem mais poderia ter essa representatividade? Masters do rock and roll Beatles, Beatles, não Ah, ah, ah Eu acho que tem muita gente aí Elvis Eu citaria a Led Zeppelin também Little Richard Ah, Little Richard Eu vim pra cá ouvindo Little Richard No carro E tem o comecinho de tudo que nasceu no blue Né? O mestre Robert Johnson Sim Origens É a origem da vida R&B Aí sim Lógico, lógico Ah, na verdade Hugo, você tem toda a razão Quando você fala essas coisas Absoluta razão Bom Flávio, você tá quebrando tudo No violão Ah, o Hugo tá aqui O Eduardo Emílio vai cantar E Eu queria ver uma das antigas Vamos lá Tá na mão? Tá na mão Vamos lá Vamos lá Eu, eu acho, ela foi uma pessoa Mas ele trouxá-la Mas eleвал pra que no E aí E aí Jo Jo left E aí Ele fez Meu Pauloнали Sua Sua Força Mar Mar Ru reactivar earth E aí Eu acho que é O ideal Aré rising O ideal As cria e O ideal Scar Cria Aré Get back, get back, back to where he once belonged Get back, get back, back to where he once belonged Sweet Loretta mine, I thought she was a woman But she was another man All her gives around her, say she's got it coming But she got it while she can Get back, get back, get back to where he once belonged Get back, get back, get back to where he once belonged Get back, Loretta, your mom is waiting for you Wear her high-heeled shoes and her low-neck sweater Get back home, Loretta Get back, get back, get back to where he once belonged Get back, get back, get back to where he once belonged Coisa mais linda, não fala sério Agora vocês estão com uma agenda aqui também invejável Trinca acústica são insuportáveis, você sabe Esse trio aqui é insuportável e eu sou apaixonado por eles Mas eu quero saber o que os fãs podem esperar Nos repertórios múltiplos que vocês têm para as próximas datas Olha Fala mais perto aqui, Edu, isso A agenda aumentou depois que a gente veio para cá Ah, para A gente passou a fazer aniversário, casamento, mais evento corporativo A agência procurando a gente De verdade a gente agradece aí o resultado Não, 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 vou dizer É talento, pô, pelo amor de Deus, para com essa bobagem Não, é talento, é competência, não é assim não Bom, mas o repertório que o pessoal pode esperar vai estar nos CDs ali Queen, Elvis, Beatles, Perjain, Oasis, Bandas Nacionais, Stones Você sabe que eu tenho todos, né? Sim Que bom Eu tenho todos Tenho todos os discos Olha, dá uma olhada ali Olha só Está vendo? Isso é coisa de primeiríssima grandeza, pode ter certeza Olha, adoro vocês Mais uma? Agradece, vamos lá Essa é uma das grandes paixões que eu tenho na minha vida A música mais regravada da história da música popular do mundo Foi essa aí Olha que coisa mais linda A música mais linda Amém. 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 Tem uma curiosidade que a gente sabe dessa história que é muito engraçada. O Paul fez isso de madrugada e não tinha nome pra dar. Ele fez no piano isso. Eu tava cantando em off e tossindo desse jeito, trouxe a tosse pra cá. E ele tinha feito lá uma omelete, uma coisa assim. E ele não tinha nome pra dar. Pra ter a referência da música, ele botou Scrambled Eggs. É do momento. É do momento. A música chamava Ovos Mexidos. Olha que coisa, né? Ainda bem que mudou, né? Eu seria mais engraçada com esse novo. Nunca, né? Bom, vê se tá certo aqui. 12, 19, 26 e 30 de julho, no Kia Ora Itaí. Às 20 horas. Isso. No dia 13 e 20 de julho, no Boteco São Bento, em Campinas. Às 14 horas. No dia 13, em Santo Antunes Bar, no Ipiranga, às 21 horas. Nossa Senhora. Dia 20 do sete, no London Rock Bar, em São Bernardo do Campo, às 21 horas. No dia 25 do sete, no Charles Eduardo. Aqui no Itaí, no Kubitschek, né? Às 20 horas. E no dia 27 do sete, no Kinabar, no Ipiranga, também, às 21 horas. Sobrou via 28. Aí eu vou fazer um vale em vocês. Tá bom. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado a você. Volte mais vezes. Aninha, você me faz feliz assim, Aninha. Só faltou hoje você vir pra aqui e cantar junto. E essa daí eu cantei lá sozinho. Você não me ajudou. Obrigado, um beijo pra vocês. Obrigado. Adorei. Mais uma vez, muito obrigado. Trinca Acústica. Melhor? Impossível. Obrigado, crianças.